Olá, estamos aqui no centro de Belo Horizonte, essa aqui é a Rua São Paulo. Passando aqui ao lado Shopping Cidade, essa construção à direita aqui da entrada ao Shopping Cidade, ele fica incrustado no meio desse quarteirão à direita aqui, mas a entrada principal dele é nessa rua aqui, na Rua Tupis, um pouco mais acima aqui à direita. A Rua São Paulo começa na Avenida do Contorno, próximo ao Shopping Oiapoque, uns dois quarteirões da rodoviária, cruza o centro de Belo Horizonte e termina também na Contorno, ela passa pelo bairro de Lourdes e termina lá em cima na Contorno também. Demorei um pouquinho, porque eu estava calculando justamente aí as localizações. Aqui realmente é a região central de BH, no centro de Belo Horizonte nós temos duas principais avenidas mais largas, uma delas é essa aí, Amazonas, Amazonas começa a quatro quarteirões aqui para baixo, três ou quatro quarteirões à direita aí, começa na Praça da Estação e termina em Contagem, a continuidade dela é a BR-381, no sentido de São Paulo. E a outra avenida é a Afonso Pena, que começa na rodoviária e termina no Alto da Mangabeira. As duas são, é uma cruza a outra, né? Aqui é a Praça 7, um pedacinho da Praça 7, que é a Praça 7, na verdade, é o fechamento do encontro da Amazonas com Afonso Pena. Daqui para lá, aqui é Afonso Pena, a rua São Paulo é contramão, aí ela está vindo lá da Contorno, lá do Oiapoque, e aqui nós estamos, então, na Avenida Afonso Pena. Bem no comecinho da Afonso Pena, ela começa aqui, ó, na Praça Afonso Arinos, atrás dessa praça aí é a rodoviária de Belo Horizonte. É a rodoviária de Belo Horizonte. E aqui nós vamos, então, agora entrar um pedacinho da rua Curitiba. É, eu ia entrar na Curitiba, lá embaixo, já no Oiapoque, mas vou fazer uma pequena volta, só para registrar um pouquinho mais aí do centro de Belo Horizonte. Vamos lá, o sinal abriu. Aí, a Praça Afonso Arinos. Aqui, rua Curitiba. Essa região aqui é acesso ao complexo da Lagoinha, né? Para sair de Belo Horizonte, sentido Venda Nova, UFMG, Lagoa Santa, segue reto ali. Não tem como sair lá. Aí, a rodoviária de Belo Horizonte. Está aí em frente. Aí está a rodoviária. A parte superior, né? Os ônibus param embaixo. Eles saem aqui, ó. Olha lá, tem um ônibus saindo ali agora, à esquerda aqui. Quando chegam de viagem, né? Eles saem ali. E há várias plataformas lá embaixo, por onde as pessoas embarcam. Bom, aqui agora, então, eu vou pegar essa pequena rua aqui de dois quarteirões, que é a rua Oiapoque, né? Chama-se Avenida porque ela tem duas pistas. Esse viaduto chegando aqui faz parte do complexo da Lagoinha. Aí os ônibus chegando da Avenida Antônio Carlos chegam por aqui. Eles estão fazendo uma série de mudanças aí. nos viadutos, né? Ampliando a eles. Bom, à esquerda ali, ó, aquele prédio amarelo ali, é o shopping Oiapoque. É o shopping popular Oiapoque. E à direita aqui, esse prédio com faixa vermelha também, amarelo, é o outro shopping popular, que é o shopping Chavantes. Então, eles têm centenas de pequenos quiosques, pequenas lojinhas, né? Não tem o termo correto, mas eu esqueci o nome. E a pessoa alugra e vende coisa aí. Esses dois shoppings frequentemente trazem muita coisa importada. China, Paraguai. E... nem sempre é legal. Então, tem alguns transtornos aí, de vez em quando. Além disso, essa região baixa da rodoviária aqui, a gente tem que ser realista. Não é uma região de alta segurança, tem muitos prostíbulos. Então, é uma região que tem que andar com cautela. se você é de fora de Belo Horizonte aí, vende essa região com cautela. Somente de dia. Bom, um enorme ônibus do 9 me cercou aí. Eu estou voltando aqui para a rua São Paulo. Ela começa aqui. Estou voltando para a rua São Paulo. Eu vou estacionar que eu vou numa papelaria aqui perto. Vou estacionar por aqui mesmo. Depois eu retorno gravando mais um pequeno trecho aí. Valeu, até mais.